Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo bom ou não? Vocês estão bons ou não? Por que vocês não estão querendo curtir os nossos vídeos filmados do Projeto Jaiba TV Cultural? O melhor canal de drone do Projeto Jaiba do mundo? Se vocês curtam meus vídeos, eu vou começar a implicar com vocês, viu? Porque nós estamos fazendo um trabalho bonito, trabalho abençoado e ninguém está querendo curtir. Vocês estão de brincadeira comigo, é? Então bora voar. Voar é preciso, né? Hoje a gente vai estar voando aqui. A gente vai estar voando aqui próximo de casa de novo, né? Que a gente não pode voar muito longe. A gente quer voar aqui por pertinho mesmo. Vamos ver a galera trabalhando na roça aqui, deixa o like aí. Deixa o like se vocês não gostam do conteúdo, que é para quem gosta. Quem não gosta... Não precisa nem de ver o vídeo, que você entra no vídeo, não deixa o like, não deixa nada para mim. E aí quem não é visto não é lembrado, né? Aí fica aquela... Aquela gosmenta lá e vocês ficam fazendo a maior... Cafuzão comigo, galera. Eu vi uma galera trabalhando aqui hoje, então a gente vai estar voando por aqui, por perto mesmo. O drone não está querendo captar o sinal. Tinha visto uma rapaziada trabalhando aqui. O sinal não está legal para mim, galera. A intenção é mostrar para vocês aqui as novidades do nosso projeto já iva, mas cada vez fica mais difícil, né? Ó, vai passando o motoqueiro ali. O vento está castigando a aeronave como... Como de praxe, né? Uma galerinha trabalhando nesse meio aqui. Então vamos tentar filmar para vocês aqui a tela, fazer a narração juntamente para vocês aqui. Porque se a gente não gravar a tela... Depois a gente fica horas e horas e horas tentando gravar... Colocar áudio e tentando editar o vídeo. O vídeo dá 200 visualizações e 10 joinhas. É brincadeira o que vocês estão fazendo, hein? Vamos fazer o dever de casa direito. E hoje eu passei a manhã toda tirando as inscrições desses canais. O Zeruela que só está fazendo peso aqui no canal. O canal que não está somando, eu já estou tirando a minha inscrição, dando a voadora sem a proteção do Batman. Mas não estou nem tchum. Ou comenta, compartilha, participa aí de verdade do nosso trabalho ou vaza. Como diz a minha amiga Hermelinda, eu não gosto que você fale isso de uma mãe. Não adianta, você está inscrito no canal para você não ver o vídeo. O que você escreveu? Se você não gosta, não gosta, você não é obrigado a gostar. Ou deixa o like. Eu vi uma galerinha trabalhando aqui, mas... Agora está muita claridade. A intenção é mostrar a galera que está colhendo limão ali. O vento está castigando, galera. Então vamos voar rápido aqui. Tem um pessoal aqui colhendo limão. Aqui tem uma galera aqui. Vinte e nove, né? Ventando demais da conta. Talvez o áudio vai ficar ruim por causa do vento, né? De repente vai ficar com áudio ruim por causa do vento, né? Que dá aquelas rajadas de vento. Eu vi que aqui na frente tem uma galera aqui. É bem por aqui, galera. Não está entrando por aqui. Estão nesse rumo aqui já. É o sinal de aquela picada de sempre. Mas foi por aqui assim que eu vi que uma galera está colhendo... Limão, galerinha. Limão de cinquenta reais. Deve estar uns cinco, seis reais para colher a caixa, né? Vamos baixar aqui, galera. Vamos baixar. Vamos baixar aqui pelo menos uns trinta metros de altura. Quero ver qual é a rua aqui que estava cheia de caixa de limão. Não vai dar para achar aqui não, galera. Opa! A galera está aqui, ó. Só que não é aqui que tem as caixas, né? Vamos andar de lado aqui, meio caranguejado. Pegou o sinal, capturou, queria ver as caixas, velho. As caixarias de limão no meio da estrada. Vamos ver se a galera está por aqui. Tem uma galera aqui, galera. Tem alguém colhendo limão aqui. Vamos manter... Opa! Estou levantando demais o drone. Estou mantendo o drone levantado. Vamos ver se nós conseguiremos ver aqui setecentos e poucos metros de distância. Vou tirar esse zoom aqui, galera. Vou tirar esse zoom aqui, galera. Levantando a câmera um pouco aqui. A claridade aqui está um pouco... Meia... Levantar um pouco o bimbo aqui para a gente entrar aqui perto da residência aqui. Trinta e quatro metros de altura, galera. Pois é, deixe o comentário, deixe o seu comentário no vídeo, por favor. Deixe o seu comentário. Não adianta ver o vídeo só a segundésimo, milésimo de segundo, que não segura o joinha. Não segura nada, na verdade, né? Você sabe do que eu estou falando, galera. Não se faça desapercebidos. O pessoal está colhendo limão hoje. Vamos ver aqui direitinho aqui. Vento forte. Vou fazer um voo aqui do... Da colheta do limão. Eu tinha visto aqui nessa árvorezinha aqui. Que tinha um... Uma rua cheia de caixa de limão. Eu anteparei aqui. Vamos virar a câmera bem para baixo aqui. 75% de bateria. Vamos voar aqui para ver a galera. Ah, foi aqui, galera. Foi aqui, galera. Foi aqui que eu vi. Foi aqui que eu vi o pessoal colhendo limão. Foi aqui que eu vi a galera na colheta do limão. Taiti. Pois é. É aqui mesmo que eu vi a galera na colheta do limão. Vamos ver se eu consigo... Ir para frente aqui agora. Se eu vejo a galerinha trabalhando aqui. 75% de bateria. Na frente aqui tem umas mangas, galera. Eu não vi a galera que eu queria ver aqui. Não vi o pessoal que eu queria estar olhando aqui. Tem um monte de gente trabalhando aqui no meio dessa lavoura aqui. Na frente ali. Estou todo suado. Já é um pouco... O sol já está bem quentinho, né? Então, bora voltar para casa. Aqui tem outra galera trabalhando aqui. Deras que está colhendo hoje. Está colhendo, está plantando. Batata doce. Doce, doce como mel. Vamos manter mais aqui um pouco. Vamos virar para cá. Porque a claridade está me matando aqui pessoal. Não estou filmando cartão de memória. Agora eu vou... Fazer um vídeo só de gravação de tela. Não estou gravando cartão de memória galera. Agora a gente vai ir embora, né? Passar aqui no meio dessa outra lavoura de limão aqui. Pegar aqui bem baixo. Essa outra lavoura aqui. Chegando baixo assim, ó. O drone vem. 30 metros de altura. Passar aqui por cima dessa outra lavoura de limão aqui. Mas foi a... 500 metros. Ô, muriçoca da apega, hein? Vamos falar aqui da Eta. O título da vídeo vai ser da Eta, da Eta. Tá. Estou vendo aqui já galera. 30 metros de altura. 10, claro. 100 metros de altura. 100. 100 metros de altura. 100 metros de altura. E eu estou para cá E eu vou virando para cá, para cá, para cá E eu estou para cá, para cá, para cá, para cá, Jumar Ei, mana Onde é, minha irmã? Está cortando aqui e plantando ali embaixo Vamos lá, onde é que está plantando? Plantio Plantio é aqui, galerinha Eu preciso de urgentemente fazer um exame de vista Tá bom E aí Assusta, meu! Tu não assusta com drone, não, hein? Tu não assusta, não, mano. Estou te vendo. Olha o drone aí, vai te morder. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto